A luta está correta, só que o valor devido à previdência social declarada maior entrou naquele mesmo anterior, que eu acho que ia destruir. O valor da retenção não declarada ou declarada menor, o valor da retenção não declarada, qual foi o tributo que sofreu com isso, a penalidade que ela causou, se ela não declarou a retenção que ela sofreu. O valor compensado não declarado ou declarado a menor também é naquela outra. Ou seja, o valor que quem está sofrendo o ônibus não declarar isso é a própria contribuinte de FIP, por não baixar o valor do que a tributária se paga. Então, acho que todos esses termos não são passivos de multa, seja CFL 91, seja CFL 69. Já aqueles outros, o que está marcado em marana aí, os itens 2, 4 e 6, são valores que podem causar um prejuízo, sim, que está marcado em marana não, que não estão marcado em marana. São valores declarados a menor, enfim, são valores de retenção declarada maior, então são campos que podem causar um prejuízo e que deve ser mantido a multa sobre eles. Então, basicamente, sem me alongar muito no voto, é só mesmo que a história anterior, praticamente. Rodrigo, mas esse lançamento é de valor único, Rodrigo? Não, desculpa, acho que é, presidente. Acho que ele é, acho que eu li muito rápido. Ele é por campo. Então, esse já é na nova legislação, já? Não, não, não é aquele de 20 reais por campo, não. O parágrafo, cadê, sexto, deixa eu ver o que ele fala aqui, que eu estou com ele aberto. Ele fala o seguinte, a apresentação do documento com erro do crescimento da dona nacional de fatos geradores sujeitará ou infratou a pena administrativa de 5% do valor mínimo previsto no artigo 92, ou seja, por campo com infrações inexatas. Esse 5% do valor mínimo dá 50 e poucos reais, ou seja, foi 50 e poucos reais por campo com informações inexatas. Então, como foi cento e não sei quantos de campo lá, calculou-se, ou foi duzentos e tantos campos, não sei, duzentos e cintos e dois campos, calculou-se quinze mil, cemcentos e cinquenta e pouco. A própria DNJ já excluiu cento e tantos campos desses aí e baixou a multa para ser mil e alguma coisa. E aí eu baixei alguns campos também desses. Baixei alguns campos aqui, que causaram a conclusão, nessas competências aqui, um, dois, três. Enfim, eu entendi que nesse caso aqui do que está a conclusão, né, os itens um, dois, três, a conclusão devem ser excluídos dessa base de cálculo da multa 69, e nove, eu tenho que corrigir tudo isso. Eu vou deixar o cara de 67 ao longo do voto todinho. Enfim, é basicamente é igual a aquela outra. Senhores, considerações? Daniel, como vota? Eu acompanho o relatório, presidente. Eu também acompanho o relatório. Acompanho, presidente. Débora? Eu, nos modos do... Eu acompanho o relatório. Sábio? Ok, então, e Marcelo? Presidente, é divergente. Ok. Então, eu também acho que a questão, ela se assemelha com a anterior, embora pudesse ter alguma outra coisa aqui que eu pudesse até concordar com o conselheiro relator, mas a maioria está formada, acompanhando o relator, eu vou reproduzir o mesmo resultado do processo anterior, em que ficou da parcial provimento, provimento a recurso voluntário. E aí, aqui eu vou ter que apontar aqui, né? Só preciso ver o que eu vou colocar aqui. E aí, aqui eu vou ter que apontar aqui. E aí, aqui eu vou ter que apontar aqui. E aí, aqui eu vou ter que apontar aqui. E aí, aqui eu vou ter que apontar aqui. E aí, aqui eu vou ter que apontar aqui. E aí, aqui eu vou ter que apontar aqui. E aí, aqui eu vou ter que apontar aqui. E aí, aqui eu vou ter que apontar aqui. E aí, aqui eu vou ter que apontar aqui. E aí, aqui eu vou ter que apontar aqui. E aí, aqui eu vou ter que apontar aqui. eu vou ter que apontar aqui. E aí, aqui eu vou ter que apontar aqui. E aí, aqui eu vou ter que apontar aqui. E aí, aqui eu vou ter que apontar aqui. E aí, aqui eu vou ter que apontar aqui. E aí, aqui eu vou ter que apontar aqui. E aí, aqui eu vou ter que apontar aqui. E aí, aqui eu vou ter que apontar aqui. Com fundamentos decidir? verifica-se que a contribuinte nunca se preocupou em ser regularizar, apesar das diversas decisões da Secretaria da Receita Federal, informando que o pleito da recorrente não era possível diante daropriização de regências. Aqui eu destaco aqui o voto, direto do voto da LJ, no ponto, em relação a esse caso, falou o seguinte. No caso de análise, verifique-se que o sujeito passivo não se inscreveu oportunamente e não teve seu estado cadastral alterado para regime do Simples em nenhum momento como consertado pelo próprio impugnante que feitou o pedido de inclusão no Simples com data retroativa protocolizado aqui em tal data que foi indeferido mediante um despacho decisório tal por motivos de violação dos impedimentos da própria lei do Simples houve resignação na época pelo sujeito passivo que reteram esse pedido e novamente por conta dos impedimentos da própria lei foi indeferido nesse modo em consonância com as disposições da 9.317-96 resulta inoportuna e inadequada a legação de prática reiterada com boa fé como gerador de direito do impugnante se inscrever no Simples pois desde 21 de 11 de 2013 o impugnante já tiveram conhecimento que não estava quadrado no regime pretendido pois o processo instaurado perante o órgão competente não produziu nenhum efeito quanto aos efeitos cadastrais assentada a situação cadastral como foi considerada pela auditoria fiscal deve-se apurar com base no regime comum de tributação pois nunca, em nenhum momento o sujeito passivo esteve aderido de forma válida ao sistema aí do Simples assim conclui-se que foi correto o procedimento efetuado pela auditoria fiscal visto que considerou a empresa como não optante pelo Simples tal como consta no cadastro da Receita Federal e válida, portanto, a exigência da corrupção social da parte patronal retornando ao meu voto portanto, conforme exposto acima não houve nenhum tipo de constatação de abuso na exclusão ao regime do Simples uma vez que a recorrente jamais esteve incluso ou teve direito a tal benefício e por isso deve ser negado o provimento ao recurso voluntário tratou apenas desse aspecto em relação à decisão recorrida quanto aos documentos e alegações relacionadas aos documentos de folhas juntados aí no recurso voluntário deixo de conhecê-los uma vez apresentados sem a demonstração dos requisitos no artigo 16, parágrafo 4 aí as alíneas do decreto isso as alíneas o decreto 7235 por isso nega o provimento ao recurso senhores, considerações processo simples contribuinte nunca teve no Simples e a questão até de nunca ter estado no Simples e ter se comportado agora eu que comi a mosca aqui deixei fechado aqui vamos lá é processo simples processo em que o contribuinte questiona a possibilidade de recolher seus tributos pelo Simples uma sistemática em que ele nunca teve inserido algumas situações administrativas em que esses pleitos eles são considerados porque o contribuinte tem todas as possibilidades de estar enquadrado naquela atividade e fez de boa fé e recolheu e aí existe essa possibilidade de solicitar retroativamente a inclusão no regime e me parece que pelo que posta no voto do relator essa possibilidade foi tentada pelo contribuinte e a unidade entendeu que por indeferir o pleito então o contribuinte o conselheiro relator vota por negar aprovimento alguém quer fazer alguma consideração Daniel como vota não o relator presidente Francisco o relator o relator também presidente obrigado obrigado Débora Marcelo saiu também com o relator e eu também então pode o mesmo colegiado negar aprovimento voluntário esse resultado é o mesmo para os outros Marcelo presidente no próximo 21 como é multa aquela por omissão aplica-se no 21 mas qual é a multa por omissão essa é o 32 inciso 4 parágrafo 5 a empresa deixou de declarar em GFIP é fato de geradores de contribuições previdenciáveis identificadas em folhas de pagamentos e recibos de natureza salarial para diversas naturalmente se a gente está entendendo que o lançamento é devido nesse caso sim você está negando provimento é isso é o mesmo o recurso ele entra nos mesmos tópicos não modifica em nada eu estou negando provimento a mesma situação ok todos os conselheiros repetindo seus votos naturalmente não é isso Daniel Rodrigo sim Francisco Sábio também Débora e Douglas eu também então eu acordo aos membros do colegiado em negar provimento do recurso voluntário qual é o próximo processo é o 22 presidente também da mesma empresa aqui é um pouco diferente porque assim foi considerado vou direto ao voto foi declarado foi considerado intempestiva a defesa dela em primeira instância do recurso apesar de estar conhecendo do recurso pelo fato de estar no prazo legal a matéria em si eu não conheço porque ele não questionou a intempestividade ele simplesmente alegou a questão da exclusão do simples eu não estou conhecendo da matéria o objeto das razões de recurso apesar do recurso estar no prazo legal perfeito senhores considerações não nesse caso não estou dando aqui o truxo não conheço a matéria porque ele está falando é esquece eu vou eu vou retificar é isso é no partido dispositivo né Rodrigo ao invés dele se eu vou retificar aqui ao invés dele questionar a decisão do DRJ que não conheceu e aí caberia a nossa análise ele se manifestou para o conselho no prazo mas veio trazendo matéria de mérito matéria que não faz parte do litígio porque nem foi conhecido na DRJ ok isso ok senhor Daniel como vota eu acompanho acompanho o relator eu acompanho o presidente ok Francisco e Daniel já foram Douglas acompanho Débora também eu também então acordo mesmo colegiado unanimidade de voto sem não conhecer do recurso voluntário por este tratar exclusivamente de tema estranho litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento processo 23 por favor Marcelo nesse caso presidente também é muito parecido com o anterior só que apesar de estar no prazo tanto a defesa e o recurso a matéria colocada exposta ela não trata em nada do que foi objeto do lançamento em si apenas a exclusão e portanto eu não a conheço ok ele vem argumentando que foi excluído indevidamente quando na verdade não houve exclusão não é isso? Isso inclusive a decisão da DRJ em uma parte determinada parte ela até coloca que foi muito genérica a defesa a própria DRJ já reconheceu isso em primeira instância e não tem fundamentos não questionam os fundamentos do próprio lançamento mas então Marcelo qual seria a diferença entre o primeiro que o primeiro ele trouxe esses mesmos argumentos não? Então é que naquele caso ele está intempestivo a decisão da primeira instância não o anterior os processos anteriores é porque ele tinha relação que ele estava falando que como ele estava no simples então a forma de tributação era diferenciada no 20 e no 20 ele só questiona a exclusão é isso? É aqui ele só fala da exclusão é porque me parece que esse era um tema que também foi tratado lá no primeiro no 20 e aí lá você negou o provimento e não entrou no método de não conhecer em parte entendeu? Pelo menos parcialmente me parece que esse assunto de exclusão ele apareceu no processo número 20 também no 20 foi o principal como foi lançado de forma normal ele fala não eu estou no simples não pode haver o lançamento aí eu eu conheci e neguei provimento no 21 mas ele não tratava de exclusão lá que ele tinha sido excluído indevidamente com o presidente desculpa ele não tratava de que foi excluído indevidamente do simples não não é que foi ele nunca teve esse eu sei disso eu estou falando um argumento ele trouxe esse argumento de que foi excluído indevidamente do simples no primeiro no primeiro não é que ele foi excluído indevidamente ele nunca foi não Marcelo eu estou entendendo que ele nunca foi eu estou só questionando o contribuinte trouxe esse argumento de ter sido excluído indevidamente eu sei que ele nunca foi ele trouxe esse argumento sim porque se ele trouxe lá você agora nesse último está simplesmente falando eu não vou conhecer no anterior você conheceu essa matéria porque você negou provimento certo é isso que eu estou tentando apontar para você ou naquele anterior deveria ter conhecido em parte ou nesse nega provimento também só um minuto presidente só chicar uma coisa aqui e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Eu estou negando o provimento, tá? É a mesma situação. Ok. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo. Varita. Eu acompanho também, presidente. Douglas. Acompanho, presidente. Débora. Eu nem acompanho. Flávio. Eu acompanho o relatório. Eu também. Acordo as mesmas colegiados por unanimidade de votos e negar provimento. Esse é o processo... 23. 23, não é isso, Marcelo? Isso. O 22 foi o que a gente não conheceu do recurso, porque tratou exclusivamente de termos estranhos litígio. e o restante negou provimento. Perfeito. Senhoras, o próximo é o processo 24, processo de relatoria do conselheiro Douglas. A gente já está avançando o horário de almoço. E aí eu não sei o que vocês preferem. Se a gente poderia... Basicamente, aqui, são vários processos do Douglas. Douglas, esses processos têm resolução... Uma resolução simples para todos eles, ou são processos que são assuntos diversos? Na verdade... Na verdade, o 24 acho que é tranquilo. Os outros, eles comportam alguma discussão, eu acho. Ok. Deixa eu ver aqui, então, o processo seguinte. O processo do conselheiro Sávio. São simples esses processos, Sávio? Esses, presidente, do escritório Delta, foram objeto de retirada de pauta. Ah, ok. Então a gente só tem os do Douglas. Senhores, o que é que vocês... Vamos avançar um pouquinho nesses do Douglas agora, ou vamos parar para almoçar e a gente retorna em seguida? O Número avança. Avança. Pode avançar. Débora. Presidente, pode dar uns dois minutinhos? É, olha só. Então nós vamos parar dois minutos, que aí eu vou... Para encerrar a nossa gravação agora, eu vou pedir a Camila para encerrar a gravação, para ela poder sair para o almoço, e a gente retoma em seguida com a gravação minha aqui. Ok, Camila? Tudo bem assim? Tudo bem, eu vou encerrar a gravação. Ok, obrigado, Camila. Voltamos em dois minutos, senhores. De nada, gravação encerrada. Pronto. Dois minutinhos, né? De nada, gravação encerrar a gravação.